Há muito tempo, os póneis terrestres, os Pegasus e os unicórnios viviam em harmonia. Porquê que já não podemos ser amigos? Talvez um dia, consigamos descobrir. O quê? Olá, nova amiga! Ataque do unicórnio! Não! Todos os póneis estão a brincar à escondida? Estou a ver-te! Meu unicórnio! Apanhei-te! O seu filho agora está em segurança. Não é meu filho! Não tem de quê! Tenho de tirar daqui! Mostra-me lá a magia! Posso fazer isto! Tcharam! Não tens magia nenhuma? Nós tínhamos! Depois, puff! Desapareceu! Olá! Olá! Au! Izzy, vamos a Zephyr Heights! Cidade dos Pegasus? Temos de descobrir o que aconteceu à tua magia e trazê-la de volta! Mas os Pegasus são maus! Uau! Um unicórnio e um pónei terrestre? Ok, este dia está cada vez mais interessante. E de brilhantes! Muitos brilhantes! Muitos brilhantes! Ok! Transformação! Adoro transformações! Beleza! Vamos lá, póneis! Apresento o derradeiro desafio! Eu não jogo! Eu ganho! Falas muito para um pequeno pónei! Já vais ver que não sou assim tão pequena! Oh! Obrigado! Nada de fótons! Ok! Uma reforçada! Na! 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 na!